Os vencedores que produziram, cooperando com o Senhor, com o Espírito, a edificação da igreja, pelo livro de Apocalipse, no tempo final, Deus usará a igreja em Filadélfia, seguindo a palavra profética, Ele vai concluir essa edificação, e quando essa edificação se completar, quando chegará o tempo do fim, e o fim virá com a grande tribulação, mas os vencedores, como a igreja em Filadélfia, serão arrebatados para o trono de Deus, como o filho varão, em Apocalipse capítulo 12, e esses vencedores serão aqueles que virão juntamente com Cristo, na sua parousia, na sua vinda, durante a grande tribulação, e que durará três anos e meio, e no final da grande tribulação, haverá um casamento, esse casamento está em Apocalipse 19, você pode abrir a sua Bíblia e verificar, Alegremos-nos, exultemos, e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados, a ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou estas, são estas, as verdadeiras palavras de Deus, esses que são chamados para as bodas do Cordeiro, representam a própria noiva, que se unirá a Cristo, era importante, antes de encerrar essa era, haver esse casamento, esse casamento é para juntar Cristo e a igreja, numa união orgânica, definitivamente, isso está descrito em Efésios capítulo 5, Paulo diz, que nós estamos sendo preparados, como uma noiva, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado, por meio da lavagem de água pela palavra, então nós estamos nesse período, em que Deus está santificando a sua igreja, Deus está lavando a sua igreja, pela palavra, pela água da palavra, essa lavagem de água pela palavra, está removendo de nós, todos os elementos do velho homem, todos os elementos da carne, todos os elementos da queda do homem, do pecado e da morte, está colocando em nós, elementos do Deus triuno, elementos divinos, da natureza santa de Deus, estamos sendo santificados, pela água da palavra, com o fim de que, apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém, uma igreja santa, e sem defeito, eis porque, deixará o homem, a seu pai, a sua mãe, e se unirá, a sua mulher, e se tornarão, os dois, uma só carne, grande, é este mistério, mas, eu me refiro, a Cristo, e a igreja, isso quer dizer o que? a necessidade, de haver, esse casamento, antes da batalha final, Cristo, preparou a igreja, santificou a igreja, edificou a sua igreja, e agora está pronta, para ser apresentada, como a noiva, como igreja gloriosa, a ele mesmo, e haverá no céu, esse casamento, representado, a igreja representada, pelos vencedores, e esse casamento, fará a união, com Cristo, então, Cristo a igreja, será um bloco só, não serão mais dois, serão um só bloco, e esse bloco, é uma pedra, essa pedra, será um cubo, aqui aparece, uma estátua, no versículo 31, no sonho, de Nabucodonosor, o rei, da Babilônia, a Babilônia, começou com Babel, começou em Gênesis, capítulo 10, quem, fundou a cidade, quem edificou, a cidade de Babel, foi Nimrod, Nimrod, construiu, a cidade de Babel, e depois, construiu, a torre de Babel, para anunciar, a independência, do homem, com relação a Deus, ele queria mostrar, para a população, da época, que o homem, não precisa de Deus, o homem, pode viver, sem Deus, e a intenção dele, era cortar, qualquer laço, que exista, entre o homem, com Deus, aí surgiu, o governo humano, e o governo humano, hoje, é controlado, pelo príncipe, desse mundo, que é, Satanás, mas um dia, será derrubado, e a estátua, que Nabucodonosor viu, representa, essa, esse governo humano, construído, totalmente, para, desafiar, o governo de Deus, porque, em Gênesis 3, o homem, se desvinculou, do governo de Deus, se desvinculou, do encabeçamento, de Deus, e, em Gênesis 10, o homem, declarou, independência a Deus, e o homem, não quer mais viver, debaixo do governo de Deus, isso está claro, em Salmos 2, porque, se enfurecem, os gentios, e os povos, imaginam, coisas vãs, os reis da terra, quem, quem governa, no governo humano, os reis da terra, se levantam, e os príncipes, conspiram, contra o Senhor, e contra o seu ungido, dizendo, rompamos, os seus laços, e sacudamos, de nós, as suas algemas, quer dizer, o homem, declarou, que não precisa, de qualquer laço, com relação a Deus, não precisa, de qualquer relação, com Deus, por isso irmãos, nós estamos, quase no final dos tempos, o mundo, o caminho para isso, vocês vão ver, a pressão, desse mundo, desvinculando, o homem, de Deus, cada vez mais, o que está acontecendo, é que, esse mundo, está levando, de uma forma, muito forte, a que, esse mundo, não tenha mais, qualquer vínculo, com Deus, qualquer vínculo, com a palavra de Deus, com a Bíblia, e, esse homem, que se levantará, no último tempo, o anticristo, ele se levantará, contra, tudo, que se chama Deus, Ele será, contra, todo objeto, que lembra Deus, e, ele mesmo, quer, se colocar, como Deus, numa imagem, dentro do santuário, queridos irmãos, o Senhor, levantou a sua igreja, como governo, celestial, nós, declaramos, que nós sim, nós queremos, que Deus, governe, sobre nós, nós queremos, governo de Cristo, e nós vamos ser usados, através da edificação, da igreja, para derrubar, esse governo, levantado por Nimrod,